Oi meus amores, tudo bem com vocês? Trago mais uma vez um vídeo de penteados com bandana porque da última vez que eu trouxe o vídeo de penteados com bandana vocês amaram muito então eu resolvi fazer a parte 2 então se você gostou dessa ideia já deixa seu like, já se inscreve aqui no meu canal e não esqueça de ativar o sininho de notificação porque senão o Youtube não notifica você quando eu postar vídeo novo e também estamos no Rafa todo dia então pra você não perder nenhum dos meus vídeos é só você se inscrever e ativar o sininho e então vamos para o nosso vídeo de hoje sem enrolação porque os penteados de hoje vocês vão amar eu amo bandana, não é mesmo? então, bora lá! penteado você pode só fazer em qualquer momento do seu dia qualquer ocasião principalmente quando você estiver no seu day after ou naquele dia de calor que você não quer o seu cabelo solto enfim, quer dar um charme no seu penteado quer dar um charme no seu look porque gente, bandana dá totalmente um charme no look então esse vídeo é pra você ficar charmosa linda, maravilhosa em qualquer momento do seu dia com o seu cabelo maravilhoso eu amo fazer penteado de bandana no meu cabelo porque eu acho que bandana dá totalmente um charme no nosso cabelo principalmente a cor vermelha, gente eu amo essa bandana de cor vermelha porque assim, ó só de colocar aqui, ó só assim, ó já dá um charme no nosso cabelo no caso, teria que prender aqui, né? vai parecer a Cinderela, sabe? quando ela tá limpando o castelo dela não é uma casada não, né? da tia, não sei, malvada dela ai, gente, eu esqueci eu só preciso dar de esqueci eu gosto muito dessa minha bandana vermelha porque eu acho que ela é uma cor bem chamativa bem bonita e combina com qualquer look então vamos lá, gente começar o nosso primeiro penteado bom, esse primeiro penteado é o que eu mais uso e é o que eu mais amo de fazer no meu cabelo quando meu cabelo tá assim com mais volume com mais definição, tá? então eu gosto de fazer ele o primeiro passo é deixar a nossa bandana bem dobradinha assim, tá? e a gente vai começar a colocar aqui ao redor do nosso pescoço tá bom? e assim, a gente vai pegar e vai colocar o nosso cabelo pra trás assim, ó colocar ele todo pra trás colocou a bandana assim agora a gente vai tirar esse cabelinho aqui, ó a parte da nossa olheira que a gente tem pra deixar aqui nessa parte a gente vai fazer assim, tá? então a gente pega esse lado e também pega esse lado então a gente faz um coquinho aqui assim só pra gente conseguir amarrar aqui e puxar aqui, ó tá vendo? a gente já fez assim e agora a gente solta e amarra aqui empurra pra trás e depois volta pra frente de novo pra fazer tipo um puffinho aqui, sabe? então ficou assim então o nosso primeiro penteado com bandana ficou assim então vocês dão uma esticada no cabelo de vocês pra ficar com bem volume pra dar aquele charme maravilhoso no cabelo então ficou assim o nosso primeiro penteado gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês antes de a gente passar pro segundo penteado já venho falar do isso aqui já faz um tempo que todo cabelo cacheado tem frizz não importa se o seu cabelo ficar assim com frizz tem como a gente diminuir o frizz? tem é só a gente pegar um ativador e arrumar o seu cabelo só que se você gosta de cabelo volumão igual o meu eu aconselho vocês a deixar ele assim agora vamos para o nosso segundo penteado e gente esse segundo penteado ele é maravilhoso pra você que tem franja talvez seja uma alternativa bem melhor do que as outras tá bom? porque esse aqui a gente vai usar a nossa franja pra começar a gente vai separar essa parte aqui da frente do nosso cabelo que no caso seria a nossa franja que no caso não tem uma franja então a minha vai ser essa parte aqui do meu cabelo faz um coquinho aqui só pra segurar pra gente conseguir colocar a bandana tá bom? isso a gente pega a bandana e coloca aqui a gente pega e solta o nosso cabelo aqui atrás a gente solta ele e essa parte da frente a gente arruma aqui arruma assim a gente joga nosso cabelo só para um lado tá pronto o nosso segundo penteado esse penteado aqui ele serve mais pra você que tem o cabelo mais curtinho porque a sua franja fica mais pequena aqui fica com mais charme mas a gente que tem cabelo grande também serve que dá um charme também maravilhoso se você quiser fazer assim e seu cabelo cair no rosto se você ficar charmoso também serve então vamos para o nosso terceiro penteado agora esse terceiro penteado a gente vai fazer para aqueles dias que estiver com calor ou que você não está afim de adotar o seu cabelo solto ou então que seu cabelo está de D.S ou seu cabelo também não está no dia bom então a gente vai fazer um penteado para esses dias a gente vai pegar o nosso cabelo a gente vai também separar a parte da nossa franja daqui da frente tá bom? a gente separa essa parte aqui e a gente vai pegar e vai fazer um coque assim bem despojado mesmo não precisa estar bem arrumadinho que é um coque mais despojado não vou usar o amarrador tá bom? vou prender com o meu próprio cabelo então eu faço assim uma girada pego uma mexinha do meu cabelo e enrolo aqui e pego assim para amarrar o cabelo e deixo assim nisso olha que o charme já ficou gente bom, essa parte da franja que a gente separou então a gente vai dividir ela em duas partes tá? agora a gente vai colocar a nossa bandana pronto está pronto o nosso terceiro penteado super despojado lindo e maravilhoso gente eu vou fazer esse penteado no meu cabelo eu fico muito charmosa agora vamos para o nosso quarto penteado bom, agora para o nosso quarto penteado a gente vai fazer um penteado para aqueles dias que você não quer cabelo no seu rosto se você quer seu cabelo para cima sem se incomodar com o seu cabelo no olho enfim a gente vai pegar e vai fazer um coque no nosso cabelo você pode usar um amarrador para esse penteado mas eu prefiro mesmo amarrar com o meu próprio cabelo tá? então eu vou subir todo o meu cabelo para cima tá? como se eu fosse fazer um rabo de cavalo normal e vou arrumando ó, a gente vai enrolar e amarrar com o nosso próprio cabelo assim, ó tá vendo? assim a gente vai pegar a bandana e vamos colocar aqui no nosso cabelo agora está pronto o nosso quarto penteado nosso quinto e último penteado é um penteado para você também que está no dia de calor que você não quer que o seu cabelo te incomode tá bom? então a gente vai precisar de um amarrador tá? a gente vai fazer um rabo de cavalo só que a gente vai fazer um rabo de cavalo de lado tá bom? então a gente vai jogar o nosso cabelo para trás e puxar para fazer um rabo de cavalo de lado assim bem no topo da nossa cabeça assim, tá vendo? ó, bem de ladinho mesmo bem no topo da nossa cabeça nisso a gente pega a nossa bandana e coloca no nosso cabelo sabe essa parte aqui? a gente pega e coloca para dentro pronto depois que a gente colocou para dentro a gente vai enrolar o nosso cabelo aqui assim a gente enrola essas partes maiores para fazer um pouquinho mais espojadão tá? bem grosso mesmo não tem importância o meu cabelo ele segura mesmo sem enrolar os cachos mas se você preferir você pode estar colocando grampos aqui tá? mas o meu cabelo ele prende sozinho enfim então esse aqui é o nosso quinto e último penteado bom gente esse foi os penteados do vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado e também quero que vocês façam esse penteado na casa de vocês e depois me contem aqui nos comentários ou no meu instagram se você não me segue no instagram eu vou deixar meu instagram aqui para você depois me seguir tá bom? porque lá eu estou sempre postando dicas estou sempre por lá postando foto mostrando meu dia a dia então vão lá me seguir porque eu sempre estou por lá respondendo vocês no directs enfim então é isso meus amores espero que vocês tenham gostado e se você gostou já sabe né? já deixa seu like e compartilha com as minhas um beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau